Música Fábio, começando mais um vídeo aqui no canal Olha só, olha só o zera já Olha lá, olha lá Olha lá, já bebendo uma já Olha lá, olha lá Vou tomar uma aí Vou tomar uma aí, cara Eu tô de fé Já faz três anos O que você tá fazendo? O que ele tá pegando pra você aí? Eu vou fazer uma cagada hoje aqui no beco Ah, achei que eu ia fazer cagada Porque vai ter que passar por cima de mim Eu vou fazer cagada E eu quero ver tu pagar uma caixinha de bebê aí Onde é que tu vai cagar? Vou cagar ali na casa do Juan Aí lá que pode cagar Família, não sei se vocês sabem Mas tem um tempo já Que eu não faço cagada aqui no beco, tá ligado? Por quê? Porque eu tô muito santo, tá ligado? Eu tô muito santo E eu não posso fazer isso Porque eu nunca vou mudar, tá ligado? E eu acho que eu vou até chamar o Davi, tá ligado? Nunca eu fiz merda aqui no beco É sempre as outras pessoas que estão vindo aqui fazer merda, tá ligado? E eu cansei disso, mano Eu vou fazer uma trollagem E eu vou aproveitar que eu tô indo viajar, tá ligado? Até aqui, acho que Aqui uma meia hora eu tô indo viajar, tá ligado? E mano, eu vou viajar com a minha família Curtir o final de semana E eu vou sumir do beco, tá ligado? Eu vou fazer a cagada e vou sumir daqui Eu não aguento mais isso, tá ligado? Eu não aguento mais as pessoas virem aqui e zoar E eu perder essa essência, tá ligado? Ó mano, a casa do Juan tá aqui E a casa do Davi ali do lado Pra quem não sabe, uma vez eu já pichei aqui, tá ligado? Acho que já deve ter saído Ah, tem aqui ainda, ó Aqui, ali na casa do Gaúcho Aqui no chão Aqui no chão tá quase apagado Ô Davi! Será que ele tá em casa? Ô Davi! Davi, tá aí, Gaúcho? E aí, viado? Chega aí E aí, mano, suave? Então, mano, como tu sabe Já tem um tempo que eu não faço cagada aqui no beco, não, mano Verdade Como você sabe, tem tipo o quê? Mano, depois que eu quebrei a bandeira lá Eu nunca mais, viado Porque o Juan, porra, falou um monte de coisa pra mim E, mano, tipo assim Eu vou... Acho que eu vou fazer a tua cagada Porque só tem as pessoas vindo aqui fazer cagada aqui no beco, tá ligado? Só tem os moleques que quebraram a bandeira duas vezes Roubaram E eu nunca tô fazendo nada, tá ligado? Tu tá santinho, velho Eu tô muito santo, Davi Eu tenho que mudar isso, tá ligado? Mas o que que a gente vai fazer, viado? Eu não sei o que que a gente faz Vamos entrar ali na casa do Juan ali, viado Chega aí Porque eu quero aprontar com o Juan, tá ligado? Porque faz tempo que eu não apronto aqui E, tipo assim, se eu não ficar aprontando As pessoas vão vir aqui no beco E vão ficar sempre aprontando no meu lugar E nunca mais, tipo, vai... Eu vou rolar aqueles bagulhos que eu fazia, viado Lembra quando eu que vi a bandeira, mano? Foi muito da hora Tem até o goleto aqui, tá ligado? Mas o que que eu vou fazer? Eu não sei Pesta aqui, velho Deixa eu ver se tá aberto Ixi, tá aberto, viado Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver aqui Entra lá do seu lado, Davi Galera, entrei aqui Vê se abriu, Davi Viado, imagina mais um dia de goleta, viado Vou trocar a marcha Viado, imagina Mais um dia de goleta, viado Caraca, você é muito top Nossa, você é muito top, né? É um rolezão de goleta, viado Ah, não, 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 não Família, mas viado, senão é o foco do vídeo Vamos lá Ixi, caiu Ixi, caiu Ixi, quase quebrou o goleta Vai até no celular aqui, família, ó É, é Só ouvindo? Viado, que barulho Que barulho é esse, mano? Ixi, viado Viado É o patrão Mano, é o patrão É o patrão, Lívia É o patrão Olha aqui, olha Por baixo Isso aqui a família não vai conseguir ver Deixa eu ver aqui Olha lá, tá com os cachorros lá, viado Mano, é a hora da gente aproveitar, viado Porque, tipo assim, quando eles não estão aqui É muito mais fácil da gente fazer as trolagens, Davi E eu acho que vai ser até bom a gente Eu acho que eu vou trolar o carro do mundo, viado Deixa eu tirar o carro aqui, porque Viado, ajuda a tirar o carro, pai, viado Nossa, mas eu tenho dó desse carro, já É o meu sonho esse carro, meu Mano, eu tenho dó, viado Eu acho que eu não vou fazer isso, viado Davi, tem outro Mano, eu acho que eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu vou amassar a tampa da galera de novo Porque, tipo assim, galera Faz muito tempo que eu não faço cagada aqui no beck Então eu tenho que fazer cagada nesse vídeo Olha lá o barulho, viado Olha lá, tá o doido Tá o Felipe Tá o Felipe, que é o novo funcionário É o novo funcionário do Juan, tá ligado? E o Juan aqui tão capinando, tá ligado? Mano, acho que eu vou fazer cagada Eu, mano, eu sou obrigada a fazer cagada nesse vídeo Acho que eu vou trocar esse golzinho também, viado Caraca, esse gol é só Ah, viado, mas esse gol, esse carro é... Não, Davi, vai estragar o carro, viado Mano, eu tenho muita dó desse carro, viado Olha, tem até um bagulho aqui Olha, já vou mexer aqui também Tá nem aí Vou mexer aqui Eita, viado, vou estragar o negócio Olha, tem som, viado Viado, eu tive uma ideia, viado Ih, acho que hoje tem aniversário aí, viado Mano, eu tive uma ideia, viado Tive uma ideia Eu vou pichar esse goleto inteiro, viado Oi, eu vou ter que pichar também Eu tô com dinheiro, viado Eu vou comprar uma tinta, eu vou pichar Eu vou acabar com esse goleto, viado E tu vai ter que me ajudar pra mim não tomar branca sozinho Oi, eu vou pichar também Então vamos, vamos lá comprar, vamos lá comprar, vai E aí, Gui, suave? Vamos, vamos, vamos Família, eu vou ali comprar Já, 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 eu volto com vocês, fichou? Obrigado Vem, galera, Gui, compramos, viado Agora é só fazer a cagada, tá ligado? Vai, 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 vai A gente tem que ser rápida, viado A gente tem que ser rápida, viado A gente tem que ser rápida Desabai, desabai Sai Que lado da gente tem que ser rápida Será que o patrinho tá ali, viado? Eu vou ver, Gui Aqui, aqui Para, para, para Tu não vai falar nada, mano Será que o patrinho tá ali, viado? Será que... Dá lata aqui, dá lata aqui Vai, vai, vai Mano, eu comprei essa lata aqui, tá ligado? Segura, joga a sacola aí fora pra mim Ele tá lá, viado? Tá lá Mano, o que que nós faz? Aqui, ó Mas o que que eu vou pichar no golzinho? Tu pode escrever alguma coisa pro Felipe, assim? É, o carro é dele, mano Ô, se tu contar alguma coisa, viado Eu vou brigar Nossa, mano, eu vou te espancar na porrada Eu vou lá, vou puxar teu portão ainda Meu Deus Quanta pessoa Mano, é sério, eu tô falando sério Vou estourar teu portão ainda Vou botar a pichar lá, também O que que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai dar ruim, viado Mano, acho que eu vou fazer um fogo aqui, tá ligado, viado? Caraca, vai ficar com tal coisa Mano, vai dar boa, viado Nossa, vai ficar um baita Mano, acho que o goleta vai ficar muito mais bonito, tá ligado? Nossa, Davi Vou escrever aqui, ó Atrás também Nossa, ficou turbinado o goleta, viado Escreve aqui, ó Meu Deus, que a gente tem mais uma coisa aqui Fazemos Vamos fazer mais uma, Davi Vamos fazer mais uma Tem uns fogos aqui Nossa, eu gosto Viado, só falta o teto, viado Vai ver, filma eu aqui, viado Viado, eu vou subir aqui em cima do goleta Pato chato em cima, tá ligado? Vai Ô, vocês, fica quieta, hein Vem, tá até o cabelo do Davi, ó Nossa, agora o Davi ficou turbinado, Davizinho Esqueça Esqueça, esqueça, esqueça Mano, o goleta ficou turbinado, viado Tinha pintado o cabelo, viado Sai na chuva Ele sai quando molha Né, Bê? Vem cá Vem aí, depois toma de novo Deixa eu pintar mais o da Davizinho Eu vou pintar, vou passar Sai Sai Agora o Davi ficou extra turbinado Esquenta tudo Ó, viado Eu vou escrever Vou abrir as duas portas Eu vou tirar no pano, que não Eu tô ferrado, fi Deixa eu abrir aqui Ô, toma, fi O goleta ficou extra turbinado, família Mano Nossa, eu vou pintar muito Não, não, não pode ser Mano, tem muito mais tinta aqui, viado Tem que desgastar Vou pintar o jeito aqui do gaúcho Não, 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 filho Vixe, que intriga Mano, vou pintar mais aqui, viado Vou fazer uma assinatura Davi, eu vou ter assim, ó ASS Davi Assinatura Davi Assinado Davi Aí o João vai achar que é tu, otário Nossa, acabou a tinta Vou jogar isso aqui fora, mano Mano, abri, abri, abri Não, vou jogar fora Vou jogar lá no lixo do teu vô Ó, acabou a tinta, galera Ó, não sai mais, ó Não sai mais, tá ligado? Viado, não tem mais tinta Ó, o cabelo do Davi ficou engraçado Viado, não pinta mais Acabou Joga fora, joga fora Joga fora Caralho, filho Mas eu acho que o goleta ficou da hora, filho Eu acho que o Filipão Ele vai ficar andando assim, velho Porque o goleta ficou muito da hora Vamos ver se secou já Ih, secou Ferrou Secou Davi, agora não tem mais volta Secou, velho Ó, eu acho que ele vai ficar andando assim Porque tá bonito, velho Mano, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Todo mundo rala Se eu souber que alguém encontrou aí o que aconteceu O bagulho vai ficar louco pra vocês Vai, rala Cada um pra sua casa aí Bora Cada um pra sua casa aí Que eu não quero essa coisa aqui na frente da casa do patrão Senão ele vai... Ih, seu pai, Davi Ó, vou te contar um negócio Tava fazendo cagada ali, ó Olha lá, pichou o carro todo Olha lá, tá na mão dele, ó Olha lá Meu Deus do céu Eu vou pra minha casa Rala, vai Todo mundo ralando Vai, vai, vai Rala Rala Pra cá Vai, pra casa Vamos, todo mundo Mano, tá tirando, rapaz Bora Busca a alta do caramba, mano Eu vou pra minha casa E meus pais já devem ter chegado pra nós viajar, tá ligado? Ó, galera As malas estão prontas aqui, tá ligado? Eu já tenho que me arrumar, tá ligado? Porque a gente vai viajar logo Ó, tem até mais malas aqui E? Ixi, meu irmão não tá em casa ainda Ó, galera Eu vou levar a câmera, tá ligado? Que eu vou gravar lá pra vocês E ó, galera Mais malas, tá ligado? Mano, eu acho que eu vou deixando... Minha mãe tá em casa Mãe Acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá ligado? Se tu gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui! Tchau Tchau